Eu sou Deus, hoje estamos. Então, na condição de pecadores, nós estamos aqui para lembrar tudo o que Jesus fez. E a gente guardando isso no coração, dizendo para Ele, Senhor, perdão, porque eu não correspondi ao que sou querido, me dá mais uma chance, eu vou tentar mais uma vez, mas mesmo que eu não consiga, Jesus já conseguiu por mim na cruz do Calvário, e o Senhor não vai me amar mais se eu conseguir, nem vai me amar menos se eu não conseguir, mas como o Teu Filho que sou, eu quero ser um prazer com o Teu coração, e eu vou continuar até então. Amém? Então, com essa consciência, comamos todos e febramos todos. Pastor Marcos, eu e os diálogos da nossa igreja, com certeza nos sentimos bastante honrados pelo privilégio que nos foi dado de representar a igreja com a estratégia de beleza nessa noite. Amém? Sim, vamos. Muito obrigado. Obrigado. Teremos nossa gratidão aos diálogos. Oi, diálogos. É a nossa gratidão aos diálogos. Eu tive a honra de ser membro do Teu de Menezes, que batizei lá, com uma universidade, o Monete também se batizou, e eu estou vendo um diálogo do Marco aqui, o diálogo do Marco ali, que se atua agora, e eu fui no casamento da mãe e do pai dele. Então, é interessante como a vida vai passando. E a palavra ministrada dos pais, de fato, é refletir sobre o que vamos fazer e com um pouco de vida que dá no gênero. Eu não sei se você anotou, mas o pastor Taíba ministrou aqui o aniversário da igreja, nós vemos, na verdade, três cultos de aniversário, já temos um outro, o pastor que irá pregar, mas o pastor Taíba ministrou a igreja usando esse mesmo texto. O primeiro culto de aniversário foi esse mesmo texto. Aí eu pergunto para você, já perguntei para mim, o que Deus quer comunicar com a gente? Se dois pastores que não se conhecem, usam o mesmo texto para falar no dia do aniversário as mesmas coisas. Em nome de Jesus, irmãos, nós ouvimos a voz do Senhor, e o texto em Apocalipse vai dizer isso, quem tem ouvido, ouça. Deus está nos comunicando algumas coisas novas, 2019 já está nas portas, a igreja, ela não vai parar, a igreja não para, a igreja só para quando o Cristo voltar. então, é você, eu, cada um de nós que vai decidir de fato qual é a igreja que queremos, o que vamos fazer quando a gente quer que o Senhor nos deu. Eu conversava um pouco com a irmã Eva, em bate-papo, e falando um pouquinho para a irmã Eva, que chega para o nosso convívio agora, de como é o meu pensamento quando a sua igreja. a igreja já sabe que nós não estamos aqui numa pressão de ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer, mas o que Deus mandou você fazer, para você fazer, independente do pastor, independente de quem está, a liderança daquele momento, se Deus já sobrou sobre você o dom ministerial e o indivíduo já foi confirmado o teu Espírito, é hora de você se levantar e viver isso. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe a sua vida e eu preciso dizer para o pastor é verdade. Então, a vida é grande e diante de tantos textos, Deus puxou esse texto para nos falar duas vezes. Eu adoro sempre algumas coisas da minha vida e estaria anotado. Então, que o Senhor nos dê esse entendimento. Nossa gratidão a Deus, eu fui você, sua esposa, os diálogos que vieram e o Senhor continua nos abençando. Também fui no casamento da Ney, era o teu creme, do velho. O casamento era e outra coisa, irmãos, a vida é assim. Quantos anos tem a Lorisete? 64 anos. 64 anos. A Lorisete, eu hoje falei com a Lorisete pelo telefone. A Lorisete está cometida por um câncer. É câncer? Um câncer. E a minha sobrinha mandou pelo WhatsApp o número da Lorisete e a Lorisete cantou assim, cantou uma música das mães, né? A música que eu cantava quando eu era bebê e eu era pequenininho e o pastor, a pessoa me colocava em cima da mesa para eu cantar. Olha isso. No barco Rafael. Então, quanto mais eu saí, ela se lembrou e cantou no telefone. Eu me emocionei de ouvir e cantar. Se você cria os seus filhos aqui, você não entrega os seus filhos do tráfico, irmão. Para a proscrição. Ah, mas eu sou crente, você é crente, mas o seu filho já foi apelado para ele entregar a vida para Cristo? Já foi ministrado o livro de Deus sobre ele? Eu falei para o governante do nosso escritório ali atrás, ali na frente, falei, o governante, então, o Júlio, o governante, o Júlio, o pior que você fez eu vou estar no Júlio, vamos estar mais de Júlio, mas tudo bem, deixa eu falar. Eu vou ter o meu filho que me fez chamado de Júlio, que eu vou te falar. Meu amigo, esse menino, o governante Júlio, referência de macho, de homem para esse menino, é esse cara aqui, irmão. não é o pastor dele, não é o Marcos, não é o vizinho, referência de homem para um homem é o pai, referência de mulher para uma menina é a mãe. E é muito melhor encontrar filho aqui dentro, irmão. A gente ouviu uma mentira disso aqui, não foi um testemunista, ela chegava na porta, a mãe trazia e ela dizia, poxa, a minha filha, meu filho estava ansioso, pela vez que o carro passava, ele chegava amanhã, 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 não tem igreja, você não dormiu. Fome de Deus. E quem é que tem Deus, irmão? É o governo ou a igreja? Diga. Igreja. Então, quando você não serve a Deus na classe que você foi plantado, o tempo passa. E vai passar, porque você está velho e aí não tem mais força. E aí acabou. E alguns resistem para não deixar a obra. É o caso do meu pastor. Meu pastor resistiu até a última força para não deixar o ministério que eu sofrer sobre a vida dele. Mas agora ele tem que deixar porque a idade chegou. Então, antes que a idade chegue para você, ou o dia mau, eu sempre lembro desse texto, antes de chegar, o dia mau. o dia mau chega. Era o Isete, com 65 anos, ela vai estar com câncer. E essa semana não via ela o Isete. Aquela filha que o Alcir com 25 anos, o caso que vem me mataram para a semana seguinte, não era para morrer de câncer, mas ela morreu. Com 25 anos, a criança que foi recuperada, uma mãe, lá no estado do Católico, não era para morrer daquele jeito, mas ela morreu. Então, irmão, enquanto você não morre, enquanto você está vivo, fala, Deus, quer saber? Vou te servir. Me entrega a vida para o Senhor. Essa é a sua igreja. O que você vai fazer para a sua igreja? Não. E eu quero fazer as minhas palavras a palavra do Jumim, que já falou para mim algumas vezes. Pastor, enquanto eu viver, eu vou fazer tudo para Deus nesse lugar. Quem eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. E esse é o ministério que Deus deu para a gente. Deus me trouxe você para cá? vamos servir, irmão. Vem cuidar, vem fazer, vem ensinar, vem ouvir. Está com problema? Conversa, compartilha com o seu pastor. Aqui tem um pastor nessa casa. Fala para o pastor, pastor, minha guerra é essa, mas as duas horas não conseguem o caminho e um segurando o outro porque não existem pastores perfeitos. Todos, cheios de dúvidas. Cada um para a gente. Pastor, é um homem com o grupo igual a você. Pastor, tem lutas no filho é conjugal igual a você. Pastor, tem filhos igual a você. Pastor, tem contas pagais igual a você. A diferença é que o Senhor sacou o pastor do meio do povo e fez dele um profeta sobre a sua vida. Então, que Deus te tenha esse leitamento e que no horizonte seja muita pessoa. tá bom? Fiquei muito feliz quando ela falou. Ué, o melhor pastor do mundo que é o único pastor que vocês têm. Que bom. Obrigado. O melhor é que não pode é sobre o mundo. E ontem o Senhor já levantou. Irmãos, Deus já tocou o ministério pastoral e o jeito que está aqui dentro. E não é um, nem dois, nem três. Aqui, já tem pastores aí sendo forjados pelo Espírito Santo para assumir a igreja. Então, enquanto você não vai ser unido, vai se preparando, vai ser tratado pelo Senhor. Amém? Muito obrigado por estar operando. A gente, antes de descer, você vai nos ministrar a bênção apostólica e nós vamos oferecer a você, o tio já está ali atrás, para te oferecer um pedaço de bolo. Tá bom? E a gente vai ficar aqui dentro de um beijo sentadinho. Aí eu vou pedir para você fazer um negócio diferente. Vamos ficar de perto? Vamos ficar de perto? E aí você sai do banco e é bom que você depois sai do banco e você mistura e bate um papo. Talvez seja um bom momento de você fazer isso aqui, ó. Meus parabéns, você já faz 50 anos. Aí dá uma graça e vai ser muito legal. então eu quero que o Itamar nos vireste com a música e nós vamos adorar o Senhor de pé, depois o pastor nos pede com a bênção apostólica e a gente vai comer. Amém? Adoremos o Senhor. Talvez enquanto você canta agora, você conversa com Deus sobre o propósito na sua vida, é um tempo de alergia, são 50 anos, tem muita história para viver ainda, tem uma geração mala chegando para a igreja, muitas graças, o Senhor vai trazer os adolescentes, os jovens, eu sei que vai, tem que ver a gente. O inferno vai prevalecer e nós vamos continuar a mansão. Adoremos o Senhor. Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Eu sou livre Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor Muito obrigado Eu estou pensando da alegria da igreja pagando aluguel quando eu peço um ano de vida Os irmãozinhos colaborando, ajudando a divulgação da igreja comprando aquele terreno ali de baixo e construindo aquele frete e aí completando 20 anos de idade E agora Senhor Deus a gente tem um patrimônio rádio absurdamente grande repito reformado e a gente completa 50 anos Amém O que o Senhor está vendo agora a igreja de nós? O Senhor está vendo o que? Em outros lugares podem ser entrechados O Senhor está vendo isso aqui? O Senhor está vendo o que está acontecendo em cada coração no meio da liderança no meio do povo O Senhor conhece a gente antes da gente conversar O Senhor já sabe do mundo E o Senhor está vendo que esse bairro está cheio de gente para ser ministrado pelo poder do Evangelho O Senhor sabe exatamente os membros da Assembleia de Deus quem vai congregar na igreja de Deus quem vai para o Evel quem vai para para a igreja para o Evel o Senhor conhece cada pessoa no mar E então peço ao Senhor que o Senhor faça com que uma forma de valorização dessa casa seja tomada da vida de cada crente para que a gente valorize essa casa linda do Sudeu essa igreja amorosa Obrigado pela marca que nós temos do bairro de ser uma igreja amorosa e muito chegante Então Senhor dá-nos uma fome da palavra dá-nos um desejo de ministrarmos a Tua palavra e que nessa ferramenta que chamamos de pequenos grupos possamos comunicar com simplicidade o Teu Evangelho E o Senhor faz entre nós o que o Senhor fez na igreja primitiva acrescenta aqueles que o Senhor vai salvar neste lugar em nome de Jesus Te agradecemos pela vida da igreja para todos 10 meninos a nossa mãe a nossa pioneira a nossa equipe nos trouxe aquela igreja que criou a possibilidade de fazer contar aqui nesse bairro uma casa de oração Obrigado pelo pastor atual teu filho a sua esposa seus filhinhos seu filhinho Senhor obrigado pelo ministério de Aconal que veio a liderança que lá ficou os ventos Senhor aquele bairro também que já foi tão evangelizado mas ainda tanta gente resistindo a palavra salva a gente e o Senhor também sabe quem vai se batizar ali ou nas outras igrejas mas salva o povo Senhor e usa a terra de Menezes para abençoar aquele bairro Senhor nós te agradecemos com nosso coração tomado de prazer por todas as bênçãos que amaram nesse mil nesse mil nesse dois mil e deçoito em Novo Horizonte e que tenhamos um dois mil e dezenove tomado por alegrias sobrenaturais Senhor nós queremos dizer pro Senhor que no ano que vem nosso esforço será voltado para cuidar das pessoas que estão lá fora então levanta uma liderança arremita motivada a ser ousada agressiva contra o inferno usando o poder da palavra nós queremos que o Senhor nos ouve o que a Tua palavra diz quando a gente pede o Senhor concede aquilo que a gente precisa e que venha então da parte do Senhor as bênçãos programadas para o Amor Horizonte nós oramos em nome de Jesus Amém Amém que a graça valora do Senhor Jesus o amor de Deus pro nosso amado Pai e a companhia ao meu Espírito Santo seja com todos que ao meu amado amém parabéns todos a 50 anos amém 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 Deus, 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 Deus Amém.